E como tá os seus hypes para mais um Gêmeos aqui em Sanctuary Awakening, porque como vocês puderam ver, saiu novas informações, não sei se são oficiais, tá, mas a gente vai embasar aqui sim, se não for, né, aí vida segue, mas vamos tentar hypar aí, ou não, né, pra galera que curte gêmeos ou odeia gêmeos. Sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nen de Sanctuary Awakening, porque sim, de acordo com as novas informações, o próximo personagem pra ser lançado é o Saga Sapuri, aí, vocês curtiram essa ideia? Vocês vão pular o Shura Divino pra pegar o Saga Sapuri, o que esperar do Saga Sapuri também, que eu nem vou especular, gostaria que vocês especulassem aí do que o Saga Sapuri será capaz. Então, deixa eu apresentar aqui pra vocês as pistas, tá, que saiu aí recente, então vamos lá, a primeira frase é vaga no final, a ideia principal deve ser que você quer me dar um soco, a segunda frase, então dê a você como quiser, e a terceira frase, nós seremos derrubados, pelo que eu entendi aqui. Essa aí é a primeira pista, aqui temos uma outra pista aqui também, né, que saiu referente ao áudio que tem no, no, como é que fala? No, 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 no negócio, gente, qual o nome do easter egg? Você se atreve, vai dar um soco em mim também, ele diz para Kannon, é, no dois aqui, então faça o que quiser, ele diz para Shaka, e três, não podemos cair ainda, para Kamui, eu acho que pode ser o Kamos, né, e Shura. Se essas informações forem verdades, né, lembrando que aqui é só, tô repassando essa, esses textos aqui, que eu não sei se é oficial, mas muitas vezes batem, tá, embora do Shura Divino ficou bem estranho, mas a maioria ficou certinho, a gente vê que se, o, quem que é o trio Sapuri? Shura, Kamos e Saga, e quem que não está aqui no meio, não podemos cair ainda, é quem está falando, o Saga falando para Kamos, falando para Shura, nesse momento é um embate dele contra o Shaka, onde ele está, eles, né, estão levando o couro aí para o Shaka. Então acredito que seja esse o momento que, tá, querendo dizer, o easter egg, sendo assim, seria o Saga de Gêmeos, versão Sapuri. Cara, pelo menos para a galera que quer aí ver, a maior fan base, né, que tem que ser Awakened, obviamente, é da saga clássica, e acredito que muitos jogadores vão hypar mais ele, do que algum personagem do Lost Canvas, e piorou do Next Dimension, né, que a galera não hypa ninguém do Next Dimension, tipo, é, minoria. Desenquete do Next Dimension, sempre a galera que fica aí com menos hype de todas. E esse aí seria o easter egg, a voz, se for a tradução corretamente, se for de acordo com a tradução, porém, beleza, isso aqui é uma imagem, é um texto aí aleatório, pode ser real, pode não ser, mas é uma outra imagem aqui, galera. Quem é esse daqui? Quem é esse daqui? Não é o Aspros, igual muitos jogadores estão pensando aí, esse daqui seria, no caso, o Saga, né, o Saga Sapuri, e, ou nem, mas a textura dele tá diferente, tá com a textura de animação conceitual, tipo, tá aqui a textura também da skin do Death Terus, né, que vocês podem ver, é a mesma textura que tem aqui a imagem do Saga de Sapuri. Então, se essa imagem aqui, que é do mesmo vazador, né, é sempre a Ornerito, que sempre vaza aí, as imagens antecipadas, sim, nós teremos aí a confirmação do Saga Sapuri. E aí, como é que ficou o hype pra vocês ou não? Avaliando aqui também a imagem, né, então vamos ter essas duas imagens aqui, deixa eu só deixar aqui pra comparar aqui pra vocês, olha aí, mas a imagem tá diferente também, né, não tem nada a ver essa imagem aí com o que você tá mostrando do Saga com o easter egg. O que que acontece aqui? É que a carta do Saga, ela vai ser diferente, né, porque se a gente pegar essa imagem, deixa eu ver, tá até com a imagem aqui do Saga Sapuri? Peraí, 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 peraí. Cadê a imagem do Saga Sapuri aqui, gente? Onde eu vi a imagem do Saga Sapuri? E temos essa imagem aqui do Saga Awakening, mas essa daqui você vê que é a imagem da carta do Saga, né, a primeira carta dele, essa carta aqui. Então aqui, na verdade, é só uma skin de paleta de cores que eles utilizam para o... aquele negócio lá dos 12 hacks, né, de enfrentar o Boss Saga Sapuri. Então aqui é só um reaproveitamento de imagens para não aumentar o tamanho do jogo. Mas, como a gente já sabe aqui, o Yoga Dourado é diferente do Yoga Classe A. Você vê aqui o visual da carta do Yoga Dourado é diferente do Yoga Classe A. E por isso, né, a carta dele também será diferente da mesma forma que a Ushura Sapuri aqui, e a Ushura Capricórnio e a Ushura Sapuri. Então a carta vai ser diferente. Então por isso que esse easter egg aqui já deve estar com a imagem final do Saga. E o que que a gente tem aqui também? O cabelo grande, né, que tem aí o Saga. Aqui tem cara de ser o elmo dele, né, ele segurando talvez o elmo dele. E aqui deve ser parte do cabelo aqui também, né. Então seria isso. Temos aqui o... como é que fala? Essa coisa de roxo aqui, né, da mão do Kiki, que lembra muito galera de Sapuri, galera de Espectro, né. Então seria mais um indício que pode ser também o Saga Sapuri. Então são três coisas. Temos o roxo, né, do Saga da galera, dos Espectros. Temos a imagem do Saga com a roupa de Espectro, né, Sapuri. E também a roupa não, né, armadura. E também temos o áudio dizendo que é o Saga falando pro Ushura e pro Kamos. Respondendo também o Shaka e também mencionando também sobre o Kano, né. Que o Kano, acho que tenta conversar com ele, eu não me recordo agora. Mas eu acho que quando o Miro rebenta lá o Kano e tal, naquele momento lá também, naquela parte da Saga, eu acho que ele tenta trocar ideia com o Saga e o Saga explode ele. Sei lá, não lembro agora o que aconteceu, não. Então seria isso, galera. Essa aí é as últimas informações sobre as especulações do próprio personagem. Lembrando que tudo aqui pode não ser oficial e também tudo não passa de vazamentos também. Lembrando que a GT, a T-100, né, pode até ter lá o Saga e Sapuri pronto, mas se ela não quiser lançar, tiver outro personagem na frente, ela lança. Mas, né, como a maioria das vezes as coisas bateram, eu acredito que sim, vai ser o Saga e o que me dá... Quebra um pouquinho, né, da estratégia da GT, da T-100, né, de normalmente não repetir o signo durante o período de 12 meses, já que nós já recebemos o Defteros aí tem o quê? Uns 4, 5 meses que é do signo de gêmeos, né? Mas é isso, galera. Esse aí foi o vídeo de hoje. Eu esperaria muito que fosse o Aphrodite, né, por não termos tanto um personagem de peixes há muito tempo. O Defteros tá no meta que representa aí o signo de gêmeos, né, mas a galera do fã do Saga, né, realmente aí o Saga só passa vergonha atualmente, imitando às vezes somente Niboss. Mas seria isso. Vocês estão hypado com ele ou não? E comenta aí o que vocês acham que ele poderá ser capaz. Eu nem vou especular aqui. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Comenta aí se você tá tendo credibilidade, né, nesses vazamentos aí e fui. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto